Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? Seguinte, estamos aqui hoje, já já não vai lá, com o companheiro Natan. E aí, Natan, bom? Tranquilo? Cara, ele tem uma Frontierzinha 2004, e a gente sabe que essa caminhonete tem uma curiosidade, já já vou falar pra vocês. Ele veio aqui em casa, a gente veio gravar ela, aí eu falei, irmão, vamos fazer melhor. Essa caminhonete, gurizada, ela tem a mesma mecânica da S10, mesmo motor MWM, e a gente viu agora que ela tem muitas outras semelhanças dessa S10 aqui, ó, da Pitbullzinha. Todo mundo sabe, né, que essas Frontierzinha tem um motor sprint MWM, 4 cilindros, 2.8 e tal. E como eu estou com a S10 aqui em casa, eu falei, cara, em vez de mostrar a sua caminhonete, vamos comparar as duas, porque é uma coisa muito interessante. Eu não sei porquê, duas marcas, japonesa e americana, eu não sei porquê, se alguém souber da história, se tiver alguma história, deixa aí no comentário, porque a gente sabe que várias marcas já usaram, assim, já fizeram esse tipo de coisa, né. Por exemplo, a Volkswagen e a Ford, uma época usavam o mesmo motor no Gol e nos Scorch, né, que você agatei 1.6, a Suzuki e a Chevrolet tinham o mesmo carro que era a Vitara e a Tracker. Então eu não sei o motivo, mas essas duas caminhonetes, que elas têm a mesma mecânica, e não é só o motor, tipo assim, ah, o motor é o mesmo, mas é outro carro. Tem muita semelhança. E, como eu falei, se alguém souber o motivo, o porquê, deixa aí no comentário, porque eu não sei. Não sei se é simplesmente a escolha da fábrica, né, porque a MWM é um fornecedor, então qualquer fábrica pode escolher usar o motor deles e comprar. Então, gurizada, a gente começa a ver aqui o carro, ó, eles têm o mesmo tamanho, mais ou menos, por fora. Na época, esse era o tamanho das caminhonetes médias. Era tudo mais ou menos esse tamanho. A gente percebe, ó, o tamanho de carroceria, é bem parecido, o formato, né, as quinas quadradas, ó. A quina aqui do vidro traseiro bem retinha, essa aqui também bem retinha, o vidro traseiro mais curto, a coluninha aqui no meio, ó. Elas têm bastante semelhanças, inclusive o espaço interno. A S10 tem um vidrinho a mais aqui, né, que dá uma impressão de um pouco maior, mas é o mesmo motor, é o mesmo tamanho. A janelinha dela é um pouco menor, daqui a pouco a gente entra lá dentro pra ver. Gurizada, os caminhonetes, essa daqui, a única diferença dela é que ela é bomba injetora, por conta do ano. Até isso, foi igual. Eu acho que daí foi uma escolha da fábrica do motor, não da fábrica do carro. Até 2005, ela saiu com bomba injetora e depois virou eletrônica. A S10 também, até 2005 saiu bomba injetora, até 2006, né, a partir das 5, 6, passou a ser bomba injetora. Então, essa semelhança, eu achava que era a Chevrolet que tinha feito essa evolução, mas eu acho que foi a MWM que mudou o sistema do motor deles e as duas fábricas passaram a adotar esse motor. Beleza? E as outras semelhanças que a gente encontrou nelas, vamos ver aqui, vamos falar um pouco da S10 que a gente já conhece, que a gente já viu bastante vídeo, já expliquei bastante sobre esse carro. Suspensão traseira desse carro, uma coisa que é bem difícil de ver, o feixe de mola é por baixo do eixo. Ele não vai por cima do eixo, a gente tem que colocar a jumelo pra levantar o carro e não o calço. Stepzinha aqui embaixo, os amortecedores um dos dois atrás do eixo e a Frontier, a gente vê que é bem parecida. O feixe de mola dela também é por baixo do eixo, os amortecedores aqui por trás. Ela tem uma baixa estabilizadora aqui atrás, isso eu não conhecia. Ela tem uma baixa estabilizadora aqui atrás do eixo, você viu que ela... Não, não, qual que é que tem? Eu não sei dizer qual que é, mas foi meio um sortido. Você pode pegar uma do mesmo ano, mesmo modelo que não vai ter. Ah, é? E essa daqui é qual? Ela é a XZ? É a XZ. XZ é a do meio ou é a mais top? É a mais simples. É a mais simples? É. Como que era a Frontier? Era a S e já era igual agora ou não? É a SE, daí tem a XZ e a XZ é a TAC. Então essa daqui não é a mais simples? A SE que é a mais simples? Não, a SE já tem os retrovisores pintados da cor do carro. Tá, então essa daqui é tipo a colina do S10? É. Se a gente for comparar? É a mais simples, mas tem ar-condicionado, vidro elétrico, controle, tranca original... Trava elétrica, retrovisor elétrico... Tudo, retrovisor elétrico. Tá, então vamos supor que ela é tipo uma Tornado, né? Da S10, a intermediária. Ou antes de virar Tornado era a DLX, no caso, né? Que é onde era porque... Ah não, já saiu bomba injetora com o nome de Tornado. Ela tem uma barra estabilizadora aqui atrás, cara. Eu não sabia que tinha isso. A S10 tem um outro sistema aqui, ó. Ela tem um terceiro amortecedor ali em cima do eixo, tá vendo? Ele é deitado. Isso também não tem em todas. De um certo ano pra frente, começou a vir com esse amortecedor deitado pra melhorar a estabilidade. O povo tava reclamando. Fizeram isso na traseira das duas pra melhorar a estabilidade. A suspensão dianteira da Frontier também é barra de torção. A gente consegue ver a barra de torção aqui, ó. Esse ferro aqui, ó. Ele vai lá na bandeja. E ali atrás na travessa. E a S10 é o mesmo sistema. De suspensão dianteira, ó. Vai lá na travessa. Sai a barra de torção e vai lá na bandeja. O mesmo sistema. A gente tava conversando aqui sobre ir e carro, mexer e tal, né? Ele também deu um grauzinho na barra estabilizadora dela. Essa daqui também tá com a barra estabilizadora com mais pressão, né? Pra levantar um pouco a frente. E, tipo assim, é uma semelhança que... Na verdade, na época, bastante caminhonete usava esse sistema. A Ranger usava, a L200 usava. Acho que até umas Toyotinhas chegaram a usar a barra de torção. Mas cada uma tem os seus curiosidades, entendeu? A gente tava olhando, ó. A bandeja superior da Frontier diferente, da S10. Tipo assim, a gente vê que o sistema é o mesmo. Mas cada um com a engenharia da sua marca. Entendeu? Bastante coisinha que se assemelha, ó. Por exemplo, a gente vem aqui dentro dela, ó. Até o freio de mão delas é igual. O freio de mão é no pé, na verdade, né? E ele solta... Onde que solta aqui? Do lado de lá. Aí, ó. É do outro lado que solta, ó. Aqui, ó. A gente solta aqui. E prende aqui. O sistema é o mesmo. Deve ter um cabo aqui, né? Que estica. Que tem regulagem. Aham. E a S10 também tem isso. Só que cada um com a engenharia da sua marca. Entendeu, ó. A S10, ela também tem o freio de mão aqui no pé. Só que a gente percebe, ó. O pedal é diferente, ó. A liberação do freio, ó. Em outro lugar. Não faz aquele barulhinho na hora de frear. É bem legal, cara. Eu achei bem interessante comprar as duas caminhonhas pra gente ver essas coisinhas, sabe? A gente percebe, ó. Até o rack de teto... O rack de teto não é original dela, né? Não. Na ataque vinha, é. Na ataque vinha com o rack de teto. Essa versão originalmente não tinha. Mas nesse ano, a S10 também não tinha o rack de teto. Nem a Executiva e nenhuma tinha o rack de teto. Essa Frontier dele tá com algumas modificaçõeszinhas, ó. Farol de milha de LED. A Frontier bacana é que ele conseguiu um farol de milha que encaixasse perfeitamente aqui no lugar, né? Do farol de milha dela. Por que ele trocou esse farol de milha? É o mesmo problema que a S10 também tem. O farol de milha dela, ele tem uma proteção por trás dele. Por quê? Ambas não tem aquela caixa de roda aqui, de plástico, que protege, ó. Então o milha é bem ali, ó. Tá vendo? Inclusive a nossa tá até sem o farol de milha ainda, que eu não coloquei. A gente consegue ver daqui, ó, que o acesso ao farol de milha ali é direto. Não tem aquela capa. Então a gente não consegue colocar LED, Xenon, no farol de milha original. Porque não tem espaço. Então ele trocou e conseguiu achar um farol de milha que você viu isso perfeitamente. Na S10 vai ser muito mais difícil, porque ela tem uma meia lua ali, um recorte que ninguém vai fazer aqui do lado. Não é um formato padrão, entendeu? Não é uma forma geométrica. Barrinha de LED aqui na frente. Essa daqui tá com um body lift de duas polegadas. E é a mesma coisa da S10 também. É muito semelhante o sistema dela. Tá com um body lift de duas polegadas. E a traseira tá original. Ele tá usando o aro 17 da Prado. Essa roda aqui é da Toyota, mas ela serviu certinho aqui na Frontier. Até a colotinha, ó, ele conseguiu usar. A furação é a mesma. E tá usando o pneu 265-70 no aro 17. Que é o mesmo tamanho da S10, da nossa, com 265-75, só que aro 16, entendeu? Então por fora os pneus tem o mesmo tamanho. Originalmente, essa daqui vem com 235-70 e essa vem com 225-75. Porém, essa aqui vem com aro 16 e essa com aro 15. Original de fábrica. Ó, aqui por dentro da Frontier, o carro é totalmente diferente. Aqui não vai ter nenhuma semelhança. Essa aqui você colocou, ela já vem? Isso daqui é um porta-treco? É. Tá, mas ela não vem, né? Ó, o forro de porta dela é todo de plástico. Tem o emborrachado aqui, ó. Mas o restante é todo de plástico. Os, 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 os consoles aqui na porta. Vidro elétrico, trava elétrica. Olha lá, ó. Trava, retrovisores elétricos. Tudo completinho. O banco dela não é elétrico, né? Mas as S10 aqui não eram executivas também não tinham. O volante dela é muito mais robusto, assim. Acho que é igual da Pathfinder também, esse volante. Ele é mais grandão. Não tinha airbag ainda nessa época. Mostradora ali de conta giro. Essa versão não vem com airbag. Essa versão não vem. A XE, a SSE, ela já vem com airbag. Só que ela vem com ABS. Sim. E aí por dentro até a S10 é igual. Ó, o passageiro também pode destravar. Ah, até a trava elétrica. O passageiro também tem a trava elétrica aqui, ó. Igual da S10, ó. Daqui a pouco a gente vai lá pra ver. É a mesma coisa, então. As S10 Tornado desse ano não vinha com airbag. Essa aqui vem. Ela já vem com espaço dois dinhos aqui. Ou você que cortou alguma coisa? Vem. Ela vem com uma gavetinha ali embaixo. Você tira a gavetinha mais certinho. Então ela já vem com espaço dois dinhos aqui. Dois dinhos é o tamanho, né? Um dinho é o sonzinho Pioneer. Dois dinhos é desse tamanho. Você consegue colocar uma multimídia. O ar-condicionado dela aqui em cima. Você dá de ar. E esse é de ar ali. Tem a luz de leitura aqui pros ocupantes da frente. E a luzinha central aqui atrás. Esse aqui não tá ligando. Acho que é porque... Tá desligado o carro. Vamos ver o que tem espelhinho aqui, ó. Espelhinho passageiro. No motorista não tem. Porta-copa aqui no meio. Dois porta-copos. Câmbio usado manual. Essa daqui... Ela é 4x2 de fábrica. Mas as 4x4... Era aqui o câmbio da tração dela. E a tração era no câmbio. Não era botãozinho igual da S10. E o painel dela, assim, é um pouco mais simples, né? Você vê que é um negócio mais brutão, ó. O da S10 é bem mais... Americanão, assim. Mais cheio de frescura. Outra veia. Vamos ver, ó. O espaço traseiro delas é bem semelhante, ó. A portinha traseira pequena. Os ocupantes aqui de trás são meio apertados. Se você for muito grande na frente, você não pode pôr muito pra trás o banco. Tem um... Ó. Porta-copa aqui atrás. Bacana. E uma tomadinha 12 volts. Isso a S10 não tem. Beleza? Aqui no meio, ó. Tem o console central um pouco mais completo, ó. Com dois andares. A gente consegue mexer melhor. E por dentro é isso aí. Já que a gente tá comparando, né? Vamos só dar uma olhadinha ali na S10. Pro pessoal que não conhece a S10. Ter uma noção do que eu tô falando, ó. A portona da S10 é bem mais luxuosa. Tem o couro aqui. Acabamento de madeira. É porque essa é a versão executiva, tá? Nós estamos comparando aqui uma versão intermediária com uma top de linha. Se fosse uma executiva, isso daqui... Se fosse uma tornada, isso aqui seria de tecido. E isso daqui não teria essa madeirinha. Mas ela já iria ter o retrovisor elétrico, a trava elétrica. O banco não ia ser de couro. E também não ia ser elétrico. Da mesma forma daquela lá. Meus equipamentos aqui, ó. O painel dela, como eu disse, ó. É bem mais completão, assim. Mais com cara de carro luxuoso, né? Esse som é on-dim. Não tem espaço pra você colocar o multimídia. Tem um povo que já tá fazendo adaptação. Eu sei que cabe aqui. Mas eu não quis fazer nessa porque é um somzinho original. O painel dela aqui também. Conta giro, temperatura, velocímetro e combustível. Essa daqui tem airbag duplo e tudo mais. Um pouquinho mais de coisa aqui em cima. Porque é da versão dela. Isso daqui não é o foco do vídeo. Beleza? Como eu falei, ó. O passageiro também tem a trava elétrica, ó. Igual do motorista. Como eu disse. O vidro subiu, né? Por causa da centralina, ó. Ele já sobe automático. Não posso bater a porta com ele trancado. Se eu nunca mais entro. E o espaço traseiro, bem semelhante. A gente tá com bastante coisa aqui. Bastante peça pra colocar nela. O espaço traseiro é bem semelhante. Só que a gente vê que o banco é um pouco mais desenhado. Tem um pouquinho mais de requinte, sabe? A porta traseira também tem um pouco mais de acabamento. É uma coisa que eu não tinha reparado ainda de perto. Faz muitos anos que eu não via uma frontier dessa aqui de perto. E muito menos que eu andava numa frontier dessa. Agora a parte mais semelhante delas, né? Ambas usam um MWM Sprint. Só que tem algumas diferenças também que a gente vai ver, ó. O 1010 aqui, o motorzão é aqui. Só ele. Turbina aqui do lado. Compressor de ar, hidrováculo, ABS ali. Caixa de fusível, bateria, né? Essa posição que a gente tá vendo, ó. O intercooler dela é na frente. Essas ventoinhas aqui são do ar. O intercooler dela é aqui na frente. A frontier, o intercooler dela é em cima. Então ela tem realmente a necessidade dessa entrada de ar aqui. A S10 também tem essa entrada de ar. Só que ela não joga no intercooler, ó. Ela joga o ar ali atrás pra... Simplesmente é uma entrada de ar. O intercooler mesmo dela é na frente. O filtro de ar dela é bem maior. A turbina também aqui. O hidrováculo ali, ABS, bateria. Mesmo lugar, ó. Caixa de fusível. É o mesmo lugar, só que é diferente, entendeu? A caixa de fusível. E olhando a cara dele assim, né? Parece que é outro motor. Mas é o mesmo motor, ó. A gente vê a semelhança aqui do lado, ó. O MWM ali, ó. Ali dentro, ó. MWM. E é o mesmo motor. Os radiadores aqui na frente. O intercooler em cima. A S10 e todos na frente. A S10 tem essas duas ventoinhas elétricas aqui na frente. Que começou a vir quando ela virou eletrônica. Antes, essa eletrônica ela não tinha. Então se essa aqui fosse bomba injetora, ela também não ia ter. A frontier também não tem. Ela tem dois radiadores aqui na frente. Deve ser acondicionado. E o do motor. E o do intercooler ali que eu já falei. Olha, até o reservatóriozinho, ó. Da direção é igual, ó. O mesmo reservatório. Aqui, ó. É o mesmo reservatório, só que em lugares diferentes, ó. Filtro de combustível. Será que serve umas coisas de uma na outra? Sim, filtro de combustível, filtro de óleo. Filtro de óleo deve servir, né? Que é o motor. Eu creio que sim. Filtro de combustível dela é onde? Tá escondido. Olha lá atrás, ó. Olha lá. É o mesmo filtro, ó. É um copinho, ó. Porém, ele fica em outro lugar também, entendeu? A viscosa aqui na frente. Essa daqui também, ó. Tem até essa minha luzinha aqui pra ele caber. É o que eu falei. As duas tem a mesma mecânica. Só que cada uma com a engenharia de uma marca, entendeu? É muito legal ver, tipo assim, dois carros iguais, só que diferentes. O câmbio das duas é diferente. A tração das duas é diferente. Se essa daqui fosse traçada, ia ser no câmbio. Essa daqui é eletrônica, né? Botãozinho. Mais uma coisa pra dar problema. O que eu reclamo muito de tração nessas S10. Que ela é um pouco sensível. Diferencial, não sei se é igual. E a gente tá com a curiosidade de ver qual que anda mais. Então eu vou dar uma volta nela agora. A gente vai ver como que é o carro. E depois, se possível, a gente vai pegar as duas e dar uma aceleradinha pra ver o que anda na frente. As duas estão com o pneu da mesma medida. Mesmo pneu. Tipo assim, isso muda a marca, mas é o mesmo desenho. Olha o Terran, né? É bem parecido até o desenho dos dois. Mesmo tamanho, mesmo peso, mesmo motor. Vamos ver a diferença do que dá nas duas. Uma coisa curiosa, ó. O escape da Frontier sai do lado esquerdo. E como que você conseguiu pôr ele atrás aqui, ó? Olha, ele tem mais espaço. Porque o amortecedor do lado esquerdo é na frente do eixo. Na S10, o escape sai do lado direito e o amortecedor é atrás do eixo. Então a gente não tem espaço aqui, ó, pra passar ele entre o estepe e o jumelo aqui que ele vai ficar pegando. Entendeu? Terei que fazer uma volta muito curtinha ali e a gente não ia conseguir dobrar o cano pra pôr ele aqui atrás, ó. Se quiser muito, é até possível, mas não é uma coisa que compensa o trabalho. Então é isso daí, gurizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito legal fazer essa comparação porque eu não sabia, não tinha propriedade pra falar da Frontier MWM. Pô, falar, o carro é bom. O carro é a mesma mecânica, entendeu? Vale a sua preferência. Ele tava procurando a S10 quando ele comprou essa Frontier. Só que ele achou a Frontier boa e comprou a Frontier. É a mesma mecânica, é o mesmo carro. Só que cada uma com os requintes e tecnologias da sua marca. Como eu disse. Então é isso daí, gurizada. Inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificação quando você é vídeo novo. Segue lá no Instagram, o Zanon67. E um abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Tamo junto.